Na semana passada rodou essa imagem para todos os lugares aí, alguns colegas aí comentaram esse movimento. As pessoas na verdade, elas estão querendo saber como que esse aparato ativa a massa muscular. Basicamente aí, membros inferiores, glúteo e pernas. Agora, você quer saber como que isso ativa, beneficia ou não a sua musculatura? Sem saber mecânica vetorial, sem saber trigonometria. Este movimento, basicamente, ele faz exatamente o oposto do que faz os elásticos, quando você osata a leg presses, quando você oata a um agachamento rec, por exemplo. Vejamos. É impossível você compreender a ação sobre os músculos que você quer desenvolver se você não compreende a mecânica deste movimento. Aquelas rodinhas indo para trás, para frente, aquela sobrecarga aplicada em algum determinado ponto ali da haste que liga as rodinhas à barra e coisas desse tipo. É por isso que eu montei uma aula lá para o curso Mecânica da Musculação, uma visão prática, explicando exatamente a trigonometria, como a trigonometria, como a mecânica vetorial age nas máquinas para beneficiar os seus músculos. Senão vai ser muito difícil de você aplicar qualquer coisa semelhante a isso, ou mesmo os elásticos, sem compreender vetores, sem compreender as ações da força resultante, sem compreender a aceleração radial. Matricule-se. Ao invés de utilizar o axômetro, vamos nos aprofundar através de cálculos simples, para realmente podermos entender o exercício da nossa profissão e como desenvolver músculos à luz da ciência, não apenas da fisiologia, mas da mecânica vetorial. Estão aqui os cálculos e os desenhos que eu fiz para vocês, que agora vão ser colocados de forma digitalizada. Garanto para você que você não vai perder o seu tempo e nem o seu dinheiro ao se matricular no curso mecânico da musculação, uma visão prática. E é lógico, na fase mais a fundo, a sobrecarga é maior. Mas maior quanto e por quê? Não é isso mesmo? Não é interessante ter essas informações para ajustar aquilo que você faz na academia?